Vumbala, balanga, vai! Balanga, balanga! E se ela olha pra do Raiz, eu falei Raiz! Ela sentiu saudade, ela me ligou E o quê? Que você é doer, é racionoso Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ai, geni, geni, eu amo vocês! Vem! De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor, vai meu filho! Com vocês! O produto todo é se pegou e vai meu filho! Eu quero ver só quem é Raiz cantando, solto lá! Vai, vai! Aonde estou? E não pego a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou? E não pego a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Desce uma geladinha Que hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora Me xingou, mandou embora E diz que não quer mais viver Eu tô perdido Eu só fico andando a ESO Se não tem trafica mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Credo em cruz, ave Maria Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar alguém me ajuda Na letra e com a melodia Eu vou beber até não parar em pé Se eu perder essa mulher Credo em cruz, ave Maria Ei! Simbora balançar, vai, vai, vai Calma! Aê! Queima, que garové! Ave Maria Obrigado, meu Deus, Jesus Cristo Obrigado, Senhor Obrigado por tudo, gente Obrigado a todos vocês Obrigado, muito obrigado Muito obrigada Obrigado, meus amores Sou da reverência Deus abençoe Fui!